Qual é a visão de vocês para a Bolsa de Valores no patamar atual que nós estamos? Na visão de vocês, o presidente do Banco Central está correto em manter a Selic no patamar atual? Então, o Banco do Brasil tem todas essas características, um balanço forte, bastante rentável, bastante eficiente. Outra empresa é a Vale. A Vale produz minério de ferro. Bolsa de Valores no Brasil hoje. Tem muita gente falando que nós estamos num momento histórico com grandes oportunidades. Qual é a visão de vocês para a Bolsa de Valores no patamar atual que nós estamos? Bom, eu acredito que a Bolsa, na média, está muito barata. Eu tiro essa conclusão olhando os múltiplos. Você pode olhar dividend yield, relação preço-lucro, enterprise value e EBITDA, preço-valor patrimonial. Todas as métricas indicam que a Bolsa brasileira está um ou dois desvios padrões abaixo da média histórica. Isso acontece muito raramente. Existe um motivo para isso e o principal é os juros que estão muito altos no Brasil. Mas os prêmios de risco de ações também estão muito altos, até um pouco diferente do mercado de crédito, cujos prêmios de risco estão menores. Me parece que teve um fluxo muito grande de saída de capital de Bolsa, que foi para os mais variados tipos de crédito privado, o que fez com que se abrisse os spreads de risco de bolsa e se fechassem os spreads de risco de crédito. E hoje as empresas brasileiras, na minha opinião, nunca estiveram tão bem. Você vê o balanço das empresas está muito sólido. Das grandes empresas, então, nem se fala Petrobras, Vale, os bancos que estão soltando resultados muito bons. As empresas estão fazendo excelente alocação de capital, tem apresentado crescimento e uma excelente rentabilidade. E as ações estão baratas. Nos últimos 12 meses, uma das grandes forças compradoras de ações no Brasil foram os próprios programas de recompras das empresas. A Vale tem feito um programa de recompra significativo. E até empresas que historicamente não fazem programa de recompra fazendo, que são as empresas estatais. Então, a Petrobras abrindo um programa de recompras, a BB Seguridade abrindo um programa de recompras. Isso, na minha opinião, são as empresas atuando depois de verem o preço de tela e chegando na conclusão de que o melhor investimento que elas têm com o próprio capital são as próprias ações. Se as empresas estão fazendo isso, me parece que é uma leitura da gestão da empresa que a própria ação está barata. E no Brasil, historicamente, talvez até um pouquinho diferente dos Estados Unidos, o histórico de recompras das empresas é muito bom. Sempre foi muito criador de valor. Lá fora, por uma questão tributária, as empresas são compradoras de ações, das próprias ações, quase que de maneira compulsória. É preferível fazer recompras do que pagar dividendo. Aqui no Brasil, não. O dividendo é isento, então raramente as empresas fazem programa de recompra. Quando fazem, é porque a própria gestão acredita que está barata e o índice de assertividade é muito alto nos programas de recompra. Então, esse é o resumo. As ações estão baratas. O que seria um trigger para valorizar? Eu acho que é o governo sinalizando uma responsabilidade fiscal maior. A carga tributária aumentou, os impostos estão aumentando e a sociedade tem feito muito barulho de que não aguenta mais impostos. Nos últimos dias, não teve tantos anúncios de novos impostos. E o que o governo tem feito de maneira tímida, mas acho que na direção correta, é fazer alguns cortes. E precisa fazer cortes mais profundos para que a gente chegue no equilíbrio fiscal, que eu acho que é o grande trigger, é o grande gatilho para a valorização dos ativos no Brasil. Enquanto isso, existe o dividend yield, existem as recompras. Então, o carrego de ações do Brasil é muito positivo pelo dividend yield. Então, não precisa melhorar para que você ganhe dinheiro. Basta que os múltiplos não se comprimam mais, lembrando que já estão muito comprimidos. Então, essa é a minha leitura. Se você comprar ações de empresas que estão pagando bons dividendos e essas empresas são capitalizadas, lucrativas, provavelmente você vai ter uma valorização boa ao longo do tempo, seja pelo carrego e seja quando a percepção de risco no Brasil melhorar. Mais barato que isso, a gente pôde ver em alguns episódios, mas que tinham componentes de risco muito maiores. A gente tem um risco hoje, que é o risco fiscal, que faz a curva de juros subir, o juros futuro ficar alto e ampliar esse desconto. Mas outros eventos que levaram a Bolsa a ficar mais barata do que estão no mesmo nível foram eventos de pandemia, foram 2015 com três anos de PIB para baixo. Então, as empresas estavam mais alavancadas, estavam menos preparadas do que estão hoje. E o PIB caindo três anos seguido, você vai destruindo valor, você vai destruindo, de fato, o volume de vendas das empresas, destrói o valor das empresas. Então, a gente não está nesse... E 2008, para pegar três eventos aqui, pandemia, 2015 e 2008. Hoje não temos pandemia, não tem crise financeira americana. Lá nos Estados Unidos, a sinalização de que o juro vai começar a cair. Então, o cenário de risco não justifica os preços baratos dos papéis hoje. E eu vou acender isso... Você fez pergunta de Bolsa, eu vou acender um pouquinho para fundo imobiliário. A gente vê o mercado imobiliário hoje... Algumas pessoas olhando o Tesouro Direto, falando... Poxa, o Tesouro Direto está dando IPCA mais seis em alguma coisa. Seis em alto, mais IPCA, isso é uma oportunidade grande. É, de fato, é uma taxa alta. Mas quando você olha os fundos imobiliários de crédito, os fiagros, os fiinfra, eles estão conseguindo entregar 3%, 3,5% a mais do que o Tesouro Direto e de forma isenta. Então, se você tem um Tesouro Direto IPCA mais seis, seis e meio, você tem fundos imobiliários IPCA mais nove e meio, dez. E a isenção do fundo imobiliário é total, no sentido da totalidade da renda. O imposto de renda em cima do Tesouro Direto não é sobre o seis, é sobre o seis e sobre o IPCA. Então, vamos estimar o IPCA de 4% com mais seis, só para fazer uma conta fácil aqui. Vai dar uns 10% de juros nominais. 15% de imposto, estou admitindo que a pessoa vai conseguir segurar há dois anos. 15% de imposto, vai tirar 1,5% de imposto de renda. Então, ela vai ficar com IPCA mais seis menos 1,5. Então, na verdade, vai sobrar IPCA mais 4,5. Contra fundos imobiliários dando nove, dá uma diferença muito grande. A diferença é muito grande. Então, será que esses 5% ao ano a mais líquido não paga o eventual risco que esteja presente? E no mercado de crédito, o evento de lojas americanas foi um evento que botou todo mundo em estado de alerta e hoje se tranquilizou, acalmou, os fundos de renda fixa deixaram de tomar resgate ali já com seis meses de evento. Então, o cenário hoje mostra muitos ativos baratos. Bolsa muito barato, como você faltou no início aqui. E ativos de maneira geral com carrego muito bom, com dividend yield muito alto e paga o prêmio pela espera. Enquanto o carrego está muito alto, você pode ficar esperando, recebendo bem, você tem mais paciência. Fundos imobiliários estão em uma situação também convidativa para investimento. Sobre a Selic, a gente vê que o Lula quer baixar. Ele deu várias declarações contra o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central defendendo que não era momento de derrubar mais a taxa Selic, porque nós temos aí a inflação pressionando. Hoje no Brasil, nós tivemos a alta do dólar, chegou a 5,70, até um pouco mais. Isso pressiona a nossa inflação. Na visão de vocês, o presidente do Banco Central está correto em manter a Selic no patamar atual? Ou o Lula estaria correto que a gente já deveria ter visto essa taxa baixar? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que o Banco Central e os seus profissionais têm acesso a dados que ninguém aqui tem. É uma riqueza de dados que eles têm acesso e é inimaginável. Você conversa com profissionais do Banco Central, eles falam dos dados e é impressionante. Então, é muito difícil a gente julgar alguém pelo trabalho dela, sendo que essa pessoa tem acesso a dados muito mais pureza e muito mais profundidade do que nós. Dito isso, eu acredito que o Banco Central fez o seu dever de controle da inflação. Durante a pandemia, a inflação explodiu no mundo todo, no Brasil não foi diferente, por conta de diversos fatores, as pessoas ficaram em casa, começaram a consumir muito mais produtos físicos e menos serviços. Isso deu problemas em várias cadeias produtivas também, por conta da questão do Covid. E o Banco Central fez essa tarefa de redução da inflação. Beleza, matou. Acho que até melhor do que outros países do mundo, fomos mais rápidos. A inflação, até nos Estados Unidos, está demorando um pouquinho mais para voltar. Então, acho que o antídoto, eles mostraram que no último ciclo tomaram decisões certas. E eu acho que pelos dados que eles têm e pelo histórico de ter vencido o dragão da inflação, eu acho que a gente tem que confiar que eles vão conseguir fazer agora a redução das taxas na medida que for prudente. Eu concordo plenamente com o Tiago, as decisões são muito técnicas e uma evidência disso é que parte dos diretores que entraram, que receberam seus mandatos recentemente, foram indicados então pelo atual governo, com exceção de uma reunião, todas as outras foram unânimes. Então, as decisões foram unânimes. Então, se você quiser olhar pelo lado A, tem lado A e lado B, está todo mundo votando igual. Só votando igual. Então, me parece que as decisões estão sendo baseadas em dados e fatos, informações técnicas e não questões políticas. Agora, para reduzir os juros, não é só o Banco Central, todo mundo tem que fazer a sua parte, inclusive na questão fiscal. Eu acho que se o fiscal estivesse mais endereçado, certamente os juros poderiam ser mais baixos. E mesmo antes do fiscal, que é o ruído da notícia, o fiscal é quanto que arrecada ou quanto que gastou. Essa intenção de gastar, essa intenção de não gastar, essa intenção de taxar mais, a intenção de taxar menos, e isso faz com que os preços da economia mudem rapidamente. E quando o dólar sobe, o produto importado fica mais caro. Quando o dólar sobe, o IGPM, 60% vem do IPA, índice de preço do atacado. O preço do atacado é muito dolarizado, muito sensível a dólar. Então, 60% do IGPM tem uma sensibilidade com dólar alto. Então, o próprio ruído pode causar inflação ou desinflação. As expectativas do mercado, lembro de 2016, a gente vinha com três anos de PIB para baixo, mudou o governo, e de repente o dólar foi se acomodando. Mas as contas públicas estavam ainda desorganizadas, estava tudo... Se você olhasse para trás, foto e ir para trás, ainda não tinha motivo para o dólar se acomodar, curva de juros se ajeitar, e depois foi permitido até 2019, a taxa veio para 6. A pandemia veio para 2, mas fora da curva. A taxa era de 2 dígitos no Brasil há muito tempo, e ela veio para 1 dígito, veio para 9, veio para 8, permitiu que ela chegasse a 6% de taxa de juros no Brasil. Estados Unidos era baixa ali, 2, alguma coisa assim. Isso só é permitido quando o mercado tem uma confiança de que o caminho está correto. Então, isso vem, Edson. O ruído pode causar inflação, que pode atrapalhar o fiscal, que pode atrapalhar entregar um plano que o governo tenha. Qual a quantidade ideal hoje numa carteira de ações para quem está começando ou começou há pouco tempo? Ou até mesmo para um investidor experiente? Eu tenho o que eu recomendo e é curioso, daí você fala, Pô, Tiago, você faz isso? Na prática, faço, mas com uma certa adaptação. Tem um gráfico de um estudo do Markowitz, que é um grande teórico das finanças, que mostra que entre 15 e 20 ações é o ideal. E a partir dali, o benefício de você adicionar uma ação a mais é pequeno, é marginal. O grande benefício da diversificação está nas primeiras 15, 20 ações. Aí você pergunta, Tiago, quantas ações você tem? Eu acho que eu devo ter mais de 100, mas as minhas, 80% das minhas ações estão nas 15 maiores posições. Então, na prática, eu estou seguindo esse conselho que eu dou. Você concorda também, Vitor? Concordo, concordo. Assim, você tem que ter uma concentração, as suas top 10 posições precisam ser maior que metade da carteira. Legal, deve ter uma concentração maior, onde você consegue acompanhar mais também as ativas. Porque assim, imagina 10 ações para dar metade da sua carteira, 5% em cada uma. É pouco, não é muito concentrado. Menos que isso, mais diversificado que isso, você acertou a Apple em 2016 e tal. Aí você colocou 0,5% da sua carteira. Aí ela quadruplicou, de 0,5% para 2%. Aí você ganhou 1,5%. Você não se premia pelo seu mérito. Então, acho que tem que ter essa concentração, 10, 15, 20. Mas as 10 maiores precisam ser mais da metade da carteira. Olhando o cenário de hoje, 3 ações que vocês acreditam que dá, eu não vou falar para aposentar, mas que dá para levar para o longo prazo com mais confiança. O que que, se você tem vontade de responder, depois eu vou perguntar de fundos imobiliários também. Vou falar duas, você fala uma. Posso perguntar, vai lá. Sua pergunta, ela é baseada na premissa de que a ação deveria ser para a aposentadoria. Imagina aí que você deve ter seus 40 anos. Sim. Então, é algo que tem que estar, sei lá, vivo daqui a 25 anos. Então, que tipo de empresa provavelmente vai existir daqui a 25 anos? Primeiro, uma empresa que tem um balanço forte hoje. Se a empresa tem fragilidade no balanço, é difícil dela sobreviver até lá. Empresas com histórico de lucratividade, empresas que tenham uma certa previsibilidade e novos entrantes, principalmente aquelas empresas disruptoras, novas tecnologias, não vão entrar nesse segmento. E quais empresas eu acredito que têm este perfil? Balanço forte, histórico de lucratividade, não vejo novos entrantes tecnológicos disruptando esse setor. Vou falar aqui dois. Eu acho que o setor bancário, de certa forma, teve novos entrantes nos últimos anos, mas os market shares já estão se acomodando. As empresas de, como se fala, fintechs e tal, conseguiram um market share relevante, mas acho que já estão se acomodando os market shares dessas empresas. Teve também a entrada da XP, do BTG no mercado de investimentos. Então, eu acho que os bancos hoje perderam um pouco do brilho que tinham no passado, mas não acho que vão deteriorar muito mais do que já teve de deterioração. Então, acho que eles foram competentes em acompanhar. Alguns sim, outros menos, mas um que foi muito competente e que atua em alguns nichos que a tecnologia, por uma série de motivos, não é disruptiva, não é disruptiva, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem diversas linhas de negócio que atendem alguns públicos específicos. Então, por exemplo, o agronegócio, por conta da capilaridade dele e da própria relação com o poder público, ele é um dos grandes distribuidores do plano safra. Não vejo os bancos novos e tal, sequer querendo entrar. Alguns deles não tem nem empresas, não aceitam nem empresas. O Nubank, até onde eu sei, não tem Nubank empresas. Então, é muito difícil para ele penetrar nesse segmento que origina muito cliente para o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, acabou de soltar resultado essa semana, tem todas essas características. Um balanço forte, bastante rentável, bastante eficiente. É um dos maiores índices de eficiência do mundo. A gente, às vezes, associa empresas estatais com menos eficiência. O Banco do Brasil, ele consegue se destacar em nível mundial. É verdade que tem algumas linhas de receita que ajudam eles. Então, eles têm o plano safra, que eles distribuem. Isso ajuda a fazer muito o cross-sell para esse segmento. Eles têm algumas outras linhas de negócios ligadas a poder público, como gestão de fundos de municípios, estados. Tem também a questão dos depósitos judiciais. Isso ajuda a trazer uma receita que melhora o índice de eficiência. Mas, mesmo desconsiderando essas linhas, ainda é um banco bastante eficiente e está barato. Eu acredito que vai existir na sua aposentadoria esse banco ainda. Daqui 25 anos, se existiu nos últimos 200 anos, é muito provável que vai existir nos próximos 25 anos e hoje já está pagando um bom dividendo para quem comprar hoje. Outra empresa, que eu também acredito que vai existir daqui a 25 anos, é a Vale. A Vale produz minério de ferro, que é usado na produção de aço. E eu não vejo um novo material para substituir o aço. O aço é muito usado na vida moderna. Vai na linha branca, que é geladeira, fogão. Vai em automóvel, vai na construção civil, vai na infraestrutura. Independente se o automóvel é elétrico, é combustão, se é autônomo, se é um carro autônomo. É o material mais barato. Tem alguns carros que usam mais alumínio e tal, mas são carros que são mais caros. Para a grande massa, que é o grande mercado consumidor do mundo, ainda são carros com mais uso de aço. Enfim, enquanto a Ásia se urbaniza, a África também vai se urbanizar, as pessoas vão continuar consumindo tudo isso. E a Vale é hoje a empresa mais competitiva na produção de minério de ferro. Tem reservas enormes, são décadas e décadas de reservas, reservas não só grandes, como de altíssima qualidade, de pureza do minério. Então, eu desconfio que se as pessoas continuarem consumindo aço nos próximos 25 anos, provavelmente a Vale vai estar fornecendo o minério de ferro que é necessário para o aço. E hoje também já é uma empresa que está pagando excelentes dividendos e fazendo recompras. A Vale recomprou cerca de 20% das ações nos últimos 2, 3 anos. É muito dinheiro. E isso significa que se você era um acionista lá atrás e não vendeu as suas ações, a sua participação na empresa aumentou. Então, a Vale tem pago não só dividendos, como também feito um programa de recompras, que eu acredito que vai adicionar valor que as ações, na minha opinião, estão baratas. Deixei uma aí para você, Vitor. A terceira. O meu top 1 é Banco do Brasil, pelo histórico do Brasil. Enfim, mas a terceira eu vou adicionar... Você falou de longo prazo. Eu acredito muito no agro brasileiro no longo prazo. Mas eu vou adicionar aqui uma empresa que é um small cap. Então, ela tem um pouco mais de risco. Mesmo assim, a gente tem confiança de que ela estará viva nos próximos 25 anos. Tem três tentos, mas eu queria falar mais de boa safra. Boa safra sementes. Semente, produtor de semente, não só de soja, né? Ela faz soja, milho, sorgo, trigo, feijão e forrageira. Capim, braquiária. Ela está se diversificando, não para fazer outras coisas no agro, mas para fazer outros tipos de semente, outras culturas. Então, ela diversifica, mas fica como especialista em sementes. Isso é bom manter o foco da empresa. Ela, como sementeira, com acesso ao mercado de capitais. Os competidores são competidores normalmente locais, pequenos, sem governança, sem acesso, com custo de capital mais elevado. Ela conseguiu se organizar de uma forma que ela tem um custo de capital muito mais baixo que os concorrentes e ela consegue vender as sementes com prazo, sem colocar muito de taxa de juros embutido no preço. Porque todo mundo sabe que não existe 12 vezes sem juros, né? O custo financeiro está dentro da operação. Então, sempre que você compra alguma coisa a prazo, o custo do dinheiro está ali dentro. Então, quando ela tem um custo de dinheiro menor que o concorrente, ela consegue vender no preço final e em volume melhor do que o concorrente. Uma evidência disso é que no Mato Grosso, no último ano, de 33 mil bags novos vendidos, o mercado lá cresceu 33 mil bags, 29 mil foram vendidos pela Boa Safra. Então, o ganho de market share que a empresa está tendo em relação aos outros é muito forte, muito forte. E por isso, a gente vê, ela está tentando fazer alguns M&As, que é um crescimento inorgânico, mas também está crescendo organicamente. Está abrindo novas frentes, novos centros de distribuição, novas unidades de beneficiamento de semente nessas praças importantes, por exemplo, Sorriso, Primavera do Leste e outros lugares, que ela é uma empresa de Goiás, quem é de Goiás fala do Goiás, é uma empresa do Goiás, que atua muito ali no Mato Opiba, mas está crescendo no Mato Grosso recentemente. Enfim, o agro brasileiro é um negócio que não dá para estar no Brasil e não investir no agro. O agro carregou o país nas costas nos últimos anos, tem condição de continuar carregando nas costas. E investir em ações sem ter o agro na carteira, eu acho que falta alguma coisa. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande em relação ao resto do mundo no agro e também na mineração, na Vale, que o Tiago já falou. Então, se tiver uma baixa no setor de minério, as outras mineradoras vão quebrar e a Vale vai ser a última quebrar, porque ela tem uma vantagem de custo absurda. E o agro brasileiro igual. Se eventualmente tivesse sobrando comida no mundo, já pensou que sonha que é isso, todo mundo se alimentar e sobrar comida, eu acho que está longe, infelizmente isso está longe de acontecer, mas quem tem vantagem de custo e produtividade alta é o Brasil. Então, o último país a quebrar vai ser o Brasil. Vai ser em qualquer negócio. O último país, o último player a quebrar, em qualquer negócio, é o mais eficiente. Enquanto eu vá com as gordas, todo mundo faz. O cara, se a soja bater mil reais, vão plantar soja aqui no rooftop, entendeu? Porque é mais aqui, com certeza, não é mais eficiente que o Mato Grosso. Por esse motivo, eu falo, poxa, Vitor, você está falando de uma carteira previdenciária, você está botando uma small capital, mas ela tem vantagem competitivas muito grande que a gente vê que é muito sólido para elas viverem os próximos 25 anos. E aí E aí E aí E aí E aí